Durante a inauguração da usina, a presidenta Dilma Rousseff criticou o processo de impedimento que tramita no Senado e destacou que governa empenhada na geração de empregos e na retomada do crescimento do país. O que me move, o que faz com que eu queira lutar para garantir o meu mandato? O que me faz lutar para garantir o meu mandato é que eu sei que em que pese as dificuldades que o país está enfrentando, nós construímos um patrimônio nesse país, patrimônio que vai dar todas as condições para que nós voltemos a crescer, a criar empregos e a garantir oportunidades para todos os brasileiros. Nós não podemos voltar atrás, não podemos voltar atrás quando se trata da democracia.